Música Você está vendo este caminhão aqui, ó Este caminhão é o que chega na sua casa Para entregar o seu estofado lindo, maravilhoso Ou então para buscar o estofado Para deixar ele lindo e maravilhoso Não é que é isso? A estofaria Venturini, gente, faz um serviço incrível Está tomando conta da rua Olhem só Nós já estamos aqui na outra parte Aqui da estofaria Venturini E hoje nós queremos falar Do trabalho perfeito que a estofaria Venturini Tem com o foro, está muito nele Tem Vocês são a estofaria preferida Dos antiquários, dos arquitetos Porque vocês conseguem restaurar Um móvel antigo como ninguém E além disso, gente A estofaria Venturini Faz Chesterfields Como este aqui De vários modelos De vários tamanhos Desde a base, não é, Joyce? Desde a base Fizemos toda a parte da madeira A parte da persinta A parte da espuma Depois vem o capitonê E aí depois o foro Que daí já está finalizando a obra Eu acho que não tem casa Que se preze que não tenha Um Chesterfield Eu acho que o Chesterfield Ele finaliza a casa Finaliza Não é? Porque é uma peça Atemporal Chique Clássica Que tu pode misturar Ela tranquilamente Com peças mais contemporâneas Pode E ele vai sempre ter valor Gente Então essa é a nossa dica de hoje Aqui do estofaria Venturini Venha fazer o seu Chesterfield Aqui A Joyce está preparando Um sofá lindo Para o nosso estúdio Não é, Joyce? Isso mesmo Que a gente vai colocar em março Já estamos O projeto vai ficar assim Lindo de morrer Como tudo que a estofaria Venturini faz E aqui você faz a sua berger Para o seu consultório Para o seu escritório Ou para a sua casa também De vários tamanhos Não é? A berger também pode ser feita Sob medida Para quem vai usar Pode ser feita sob medida O tamanho que a pessoa quiser A gente faz Inclusive agora Nesse final de ano A gente está dando conta Da demanda de berger Eu tenho certeza disso Porque a berger também É uma outra peça tradicional Numa casa É Então assim, ó gente Nós queremos convidá-los Para conhecer o trabalho Desse companhia Venturini Se você não puder Vira até aquele Desse companhia Venturini Que fica na Vasco Da Gama Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama E a Casimira de Abreu A estofaria Venturini Pega o caminhão Vai até você Não é? Tem tecido Tem o couro Tu não precisa nem Ir numa loja de tecidos Para comprar Não precisa Aqui o serviço É completo Rapidez na entrega Comprometimento Que tal hein Joyce Entrar Março Com um bom Chesterfield Em casa Não é? Ou então com aquele estofado Que não está bonito Dá uma vida nova Para ele Porque gente Assim ó Quando a gente está Com tudo bonito Dentro de casa Isso dá um estímulo Para a gente sair No outro dia Para trabalhar Exato E um sofá É o conforto Total da casa Com certeza É isso aí É o descanso Do guerreiro O sofá Quando a gente Chega em casa A gente quer estar Num sofás Bem confortável Para poder ver televisão Para poder conversar Com familiares Não é Joyce Vocês fazem cabeceira De cama também Estofado Também Fizemos cabeceira De cama também Estofado Que tamanho Serviço completo E a gente quer você Aqui